Verdade, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom dia, a gente vai falar sobre o balanço geral. É importantíssimo a gente falar sobre essa mulher, né? A Santa Mara, uma fazendeira. Por quê? A polícia diz que, claro, que a rendição do Anderson Mota Protasso de 21 anos foi graças a esse cerco policial que foi montado. Pode ser, Marcelo, pode ser que ele tenha se sentido acuado e isso também ter contribuído pra ele se entregar. Mas a gente tem que destacar aqui a importância dessa mulher, dessa cingamara, da fazendeira, de como ela agiu diante de toda a situação, né? Sabedoria, frieza. O que que aconteceu? Imagina só, essa mulher foi acordada com o Anderson batendo na janela ali com um revólver calibre .38, dizendo que ia matar essa mulher. Essa mulher pediu calma, mandou ele entrar. Percebeu que ele estava com fome e com frio. Ele disse que queria tomar um café e ela começou a fazer um café pra ele, dizendo que ia matá-la a todo momento. E ela, com toda a sabedoria, com toda a fieza naquele momento, a marido dela chegou, inclusive, ela conseguiu convencer o Anderson a se entregar à polícia. Diz que seria a melhor forma. São vários detalhes dessa história aí que chamam a atenção, né? O poder dessa mulher, dela conseguir convencer o Anderson a se entregar. E mais, ela precisou mandar uma foto, Marcelo. Ela disse que mandou o prefeito da cidade, né? Ela mandou uma foto dela com o Anderson, era como se... Pra as pessoas poderem acreditar nela que ela estava com o Anderson. Agora, imagina tudo isso. A mulher sendo ameaçada de morte o tempo todo. Essa foi a foto que ela acabou mandando. Ele está aqui comigo, ele quer se entregar. Ela conseguiu convencer ele. E ele disse que ia se entregar à polícia. E foi no carro dela que ela acabou indo, que ele acabou indo também até a delegacia, até se entregar à polícia. Então, assim, a gente tem que destacar que a polícia fez um trabalho aí por seis dias de busca, né? Um trabalho diferente do Lázaro. Isso, o secretário fez questão de dizer que dessa vez foi um trabalho mais de inteligência, com menos polícias nas ruas, né? Pra tentar fazer de uma outra forma diferente do Lázaro. Inclusive, a polícia não gosta muito dessa comparação com o Lázaro. Mas tem alguns detalhes aí que fazem parecer com essas investigações. E aí, com seis dias depois, ele estava rondando ali há vários dias na região, já tinha andado por algumas cidades, que estava em Gameleira, bateu na fazenda ali da Sindamara e acabou se entregando à polícia graças a esse trabalho aí da Sindamara, que conseguiu convencer o Anderson a se entregar. Então, foi aí que ele conseguiu se entregar à polícia, passou por um depoimento de quatro horas em Marcelo. E tem pelo menos seis crimes aí nas costas dele, só de agora, né? E são penas que ultrapassam aí mais de cem anos de reclusão. Tem feminicídio, tentativa de latrocínio, latrocínio, aborto também, curto qualificado e corte ilegal de arma. A gente espera que dessa vez, Marcelo, ele fique preso. Ele consiga aí concluir todas essas penas. Porque vale lembrar que em 2019, ele foi preso por uma tentativa de feminicídio, acabou sendo solto poucos meses depois. No ano passado, chegou a ser preso por um homicídio contra um taxista em Minas Gerais e foi solto novamente, né? A Secretaria, inclusive, de Defesa Social do Estado, falou, inclusive, deu um potucado ali na legislação de que eles acabam prendendo, mas a justiça acaba soltando em seguida. E agora tem seis crimes nas costas, com pena escrita, passam cem anos de reclusão. Então, o que a polícia e a sociedade esperam agora é que ele, de fato, cumpra toda essa pena por causa desses seis crimes, Marcelo. E a gente fala isso aqui quase que todos os dias, né, Lorena? A legislação é falha. A gente precisa mudar o Código Penal Brasileiro, que é um código antigo. É um código lá da década de 1980. Brechas, né? Cheio de brechas. Os criminosos recebem vários e vários benefícios. E aí, o caso Anderson serve para a gente voltar à tona com esse assunto da mudança da legislação brasileira. Porque não dá para a gente aceitar mais que criminosos, que homicidas, como o Anderson, continuem soltos. Quantos outros Andersons estão por aí soltos nas ruas do país? Quantos que já mataram, que já tentaram matar, que já sequestraram, que já estupraram, que já traficaram, que estão aí cometendo novos crimes? Até quando, se o Anderson estivesse preso desde 2019, quatro, quatro não, cinco vidas teriam sido poupadas? O taxista, lá de Minas Gerais, a moça, a mulher, com o bebezinho, a enteada de dois anos e o vizinho fazendeiro. Cinco vidas teriam sido poupadas se não fosse uma justiça falha. Uma justiça que segue as leis mais falhas ainda. Colocaram esse homem por duas vezes em liberdade. Em 2019, ele volta a cometer um crime em 2020, mata um taxista e é colocado de novo em liberdade. Será que agora, será que agora, depois de cinco mortes, vai ser preciso que realmente ele fique preso? É o mínimo que a gente espera, né? Obrigado, viu, Lorena, pelas informações. É um desabafo que a gente faz aqui, porque é revoltante. É revoltante você ver que um marginal, um criminoso como esse, estava solto. Que agora, a justiça seja feita. Daqui a pouco, inclusive, tem entrevista exclusiva com a mulher que convenceu o Anderson a se entregar. E que, por pouco, ela não foi mais uma vítima desse criminoso. Porque ele chegou lá, batendo na janela da casa dela, falando que iria matar essa mulher. Daqui a pouco, então, você não pode perder a entrevista exclusiva. Ela que conversou com o nosso repórter Leonardo. Já, já, aqui no Balanço Geral Manhã.